Estamos aqui com o prefeito Barra de Choça, Robertan Rocha. Prefeito, quais são as expectativas que o município de Barra de Choça tem para as obras que serão anunciadas logo mais pelo governador do estado da Bahia? A expectativa é muito grande, que pela primeira vez, depois das grandes obras que o governador Roberto Santos tem no Barra de Choça, que estamos tendo agora, com a presença do governador de Barra de Choça, a liberação do maior volume de obras já destinadas ao nosso município. Por isso, hoje é um dia de muita alegria, de muita gratidão ao governador e a Deus por estar nos dando esse pacote de obras que irá beneficiar a nossa população, a implantação do sistema de esgotamento sanitário, também a construção de um colégio, grandioso colégio de ensino médio, que vai para o ensino integral. Nós vamos também ter a construção do DSEP, além da autorização para a licitação e recapeamento da entrada Barra de Choça, Vitória da Conquista, Barra de Choça e também das obras de pavimentação de um bairro, Nova Esperança, que o governador estará liberando, além de outros benefícios nessa agenda que estará sendo destinada a Barra de Choça. Por isso, é um dia de muita alegria, de muita satisfação, de estar acolhendo o governador e o nosso deputado Eduardo Salles, que tanto lutou e batalhou para que isso acontecesse. Hoje é estarmos lá, tendo esse momento de receptividade e de alegria com a nossa população. Obrigado.